Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A carga dele, e o que que ele faz? Eu, no caminhão, não é estoque, não é depósito. Eu preciso trabalhar. Agora o cara quer ficar pelo caminhão de depósito, ele não quer me pagar nada. Oh! Ele já cabe no seu caminhão de depósito, e não quer me pagar nada. Ele já cabe no seu caminhão de depósito, para não me pagar nada. Ele já cabe no seu caminhão de depósito. Sem conta que eu vou pagar, não vai ser esse que vai dar dinheiro para não me pagar nada. Então, a carga dele, está entregue, está aqui, a carga entregue, tem uma aqui, está batido meu baú, está batido, a carga vai entregue aí. Uma carga vai embora, você, manda no seu celular. Vou mandar no seu. Pega aqui o barilho. Segura aí o barilho. Segura aí o barilho. Ah, tudo aqui? Vamos pegar aqui. Um. Um, o mesmo. Um. Um! Para. O mesmo. Amém. Ok. E se a realidade que a gente passa é obrigado a fazer isso em certas situações. Gostaria que todos compartilhassem isso aí. E aí